Na casa 1.7, descrevemos qual é o produto dessas práticas, que no caso é ter espaço mental e fluxo mental mais livre e mais limpo. Isso é importante para quem escreve, para quem trabalha com criatividade, com coisas assim, para que você não tenha, digamos, bloqueios criativos. Quando a gente mantém uma prática de ritmo constante várias vezes ao dia, você acaba, digamos, aumentando a potência da sua mente em criar, em focar. E isso tem um efeito muito positivo, quanto mais vezes você consegue pausar o seu dia para contemplar e retomar os seus trabalhos. No seu computador existe uma memória chamada memória RAM. Quando ele fica muito tempo em utilização, a memória RAM fica cheia e o computador fica lento. É exatamente o mesmo princípio que funciona na sua mente. Se você passar um dia na faculdade assistindo diversas aulas uma atrás da outra, você certamente em algum momento vai sair muito exausto e não vai conseguir entender, absorver mais nada. Então, a única forma da gente dar conta desse trabalho intensivo com informação é reiniciando o computador, limpando a memória RAM diversas vezes ao dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.